Mano, se você quer que seu CSGO fique dessa forma aqui pra dessa forma, então fica aí no vídeo que eu vou ensinar vocês aqui agora, beleza? Nesse vídeo eu vou estar ensinando pra você aqui como que você não tá fazendo pro seu CSGO, mano. Ficar de uma forma um pouco mais nítida, rapaziada. Ficar de uma forma um pouco mais clara, né? Que não seja uma... uma forma normal do CSGO, né rapaziada? Como sempre jogamos. Quando você estava e tudo mais, tem algumas configurações que você pode fazer na sua placa de vídeo. A major aqui vai ser algo a mais do que apenas você configurar a sua placa e sim, fazer um filtro pra você estar jogando o seu CSGO, beleza? Muitos profissionais, galera, acabam utilizando isso até do seu próprio monitor e tudo mais. Se você não tiver a placa de vídeo da NVIDIA, você vai ter que tentar, né, na sorte, baixar o aplicativo lá, o GeForce Experience. Porque é por ele que você faz esse filtro aqui. E aí você tenta pra ver se você consegue fazer o mesmo procedimento, sabe? Eu não garanto se você não tiver a placa de vídeo da NVIDIA que vai dar certo pra você ou não, tá? Mas se você tem, você vai conseguir fazer isso aqui, galera. Fica realmente muito mais nítido, rapaziada. Quando você fica na forma padrão do CS, dessa forma aqui, fica muito mais nítido pra você ver nas posições um pouco mais escuras. Sendo que o jogo fica mais claro, sabe? Eu nunca tinha... Eu jogo o CS há 4 anos e nunca tinha usado esse filtro de jogo. Mas logo depois que eu descobri, eu comecei a usar e, rapaziada, é muito melhor mesmo, tá? Mas vamos lá. Como é que se faz esse filtro de jogo aí, Simon? Bom, caraca, de uma de hop louco, hein? Como é que se faz esse filtro de jogo pra você tá jogando aí, tá ligado? É bem simples, rapaziada. Obviamente, tem aquela forma padrão, onde você lá na sua área de trabalho, clica em painel de controle da NVIDIA e bota lá o contraste no máximo, tá, rapaziada? Colocando ele no máximo, ele vai tá botando mais cor dentro do seu jogo. Se alguém aí não souber como que faz isso, rapaziada, sempre nos comentários que eu ajudo, tá ligado? É bem simples mesmo. Eu nem vou mostrar pra vocês o procedimento, que é bem fácil. Quer dizer que vocês saibam disso, sabe? Mas se não souber, né, como eu disse, pode perguntar aí que eu respondo. Como é que eu vou fazer, então, pra configurar aqui, cara, no filtro de jogo, Simon? Bem simples, rapaziada. Ou se já tiver tudo baixado, já foi de Experience, vai tá clicando Alt F3. Bom, galera, eu tive que gravar aqui um áudio separado do vídeo, tá? Porque, não sei por algum motivo, eu tentei de várias formas, mas o meu gravador não estava gravando aonde aparece na hora do filtro, rapaziada. Na hora que eu tava configurando pra mostrar pra vocês como você copiar, não estava aparecendo o filtro. Não sei por qual motivo, mas eu fiz o seguinte. Eu tirei uma print, né, dos filtros, como é que você tem que fazer. A print ficou bem clara, rapaziada, você vai conseguir copiar tranquilamente, tá certo? É como eu disse, né, rapaziada, você vai clicar Alt F3 e vai tá aparecendo ali a aba de filtros. Você vai adicionar a exposição e vai adicionar a cor. E aí depois é só você copiar os que tá aí no filtro. Você pega aí, copia, coloca no seu CSGO aí, que vai tá ficando daquela forma como tá lá no meu, beleza? Então é isso aí, né? Continua com o vídeo. E pronto, está salvo. E o seu filtro de jogo, mano, bem fácil. Bem facilzinho mesmo. E você já tem o seu filtro de jogo aqui. Topzera pra você tá jogando no seu CSGO aí com uma qualidade muito mais top, rapaziada. Fica muito mais iluminado, realmente. Não sei se você tem uma clareza tão grande assim, tipo, vendo a minha tela. Mas você jogando aí, provavelmente você vai ver a diferença que fica muito mais iluminada pra você ver, rapaziada. Às vezes você tá rodando vídeo a 720p, 480, não sei aí. Não fica tão nítido pra vocês. Mas você colocando no seu computador, fazendo teste aí, configurando das maneiras que você quiser. Vai tá ficando de uma forma bem top pra vocês, beleza? Então, galera, se esse vídeo aí te ajudou, cara. Qualquer dúvida, né, rapaziada, deixa nos comentários que eu vou tá ajudando vocês. Então é isso aí. Fica ligado no nosso canal, galera. Falta... Mano, agora que eu tô gravando o vídeo, falta dois inscritos pra nós chegar a 500, velho. Acredito que até o próximo vídeo já vamos ter chegado a 500. Então, mano, muito obrigado aí. Falou!